Estou aqui com o poeta amanguense Zé Cocar, mas conhecido como Zé Cocar, né Zé? Isso. E como é que está, Zé? Não é tão bom não, mas melhor não praticar. Mas aqui está uma amizade de couve e Zé Cocar. É isso. Joga um verso aí, Zé. Joga um verso aí para nós. Você é bom mesmo nesse negócio? Em qualquer reunião de algum canto da vida pode faltar a comida, porém a bebida não. Porque dentro de um salão onde o bicho faz um fone, eu digo para o outro fulano, abre o lixo e corre a mão e nós fica de prontidão e vai bater e lascar o fone. Aê, Zé Cocar, mô. Aê, Zé Cocar, mô. É. Aê, Zé Cocar. Aqui, na melhor cidade do Brasil, vendo o sol se pôr, vendo a lua sair. Vendo o rio passar, estou falando sobre manga, muito obrigado, este é o meu lugar. Estou falando sobre manga, muito obrigado, amo este lugar.